Lembra daquele início O nosso querer se dividiu, o nosso amor sumiu, nós virou eu e você Não te incluo nos meus planos, vice-versa, não ligamos, não tem como esconder Se existir alguma coisa, acabou Se existir alguma coisa, acabou Acabou Quem foi que disse que o amor existe é eterno, mentiu Se o nosso existia, bateu as asas e sumiu Quem foi que disse que o amor existe é eterno, mentiu Se o nosso existia, bateu as asas e sumiu E sumiu O nosso querer se dividiu, o nosso amor sumiu Se o nosso existia, bateu as asas e sumiu